NIGHT CLAN Bem-vindos de volta ao The Boardfather. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos ver uma partida de Knight Clan na prática. Para conhecer o preparo e as regras do jogo, clique no ícone aqui em cima. Neste vídeo, veremos uma partida para dois jogadores. Essencialmente, os jogadores irão alternar entre si jogando duas cartas por vez. Repondo sua mão até que as cartas terminem. O jogador vermelho inicia a partida, jogando uma de suas filhas aberta e uma outra carta fechada. Em seguida, a jogadora roxa joga e realiza as mesmas ações. O jogador vermelho, ao baixar uma carta de Vigia Noturna, opta por trazer uma de suas outras cartas já baixadas para este espaço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Após todos os jogadores terem baixado as suas cartas, hora de contar os pontos. Iniciando pela carta de lugar de menor número, os jogadores revelam os baralhos baixados. No primeiro local, a loja de lustres, a jogadora roxa possui quatro cartas contra uma carta do jogador vermelho. Portanto, ela recebe essas cartas. Com quatro princesas na pilha e uma carta de riqueza, a jogadora roxa recebe seis pontos. Com quatro cartas na igreja, a jogadora roxa também recebe este baralho formado. Com três princesas, duas riquezas e uma carta de visco, ela recebe mais oito pontos, para um total de 14. Com cinco cartas na biblioteca, o jogador vermelho levaria esta pilha. Porém, com uma carta de troll e nenhuma carta de visco, isso quer dizer que todas as cartas são descartadas. O troll conseguiu sequestrar essas filhas. Por fim, no castelo antigo, o jogador vermelho novamente possui maioria, com cinco cartas. Mais uma vez, há uma carta de troll entre as outras, mas, desta vez, há uma carta de visco. Somando menos quatro pontos, menos dois pelo troll e menos um para cada vigia noturno, e quatro pontos pelas filhas, além de um ponto pelo visco, o jogador vermelho totaliza um ponto. Neste vídeo, vimos um trecho de Night Clan, por Yukinori Ohashi, na prática. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!